A gente tem que cair fora daqui. Mas a máscara, a gente tá tão perto que ele não parece perigoso. A gente tá vendo a mesma coisa? Deve ter um bom motivo pra ele estar preso. Eu sinto o que ele tá sentindo. É coisa de gigante. Olha, ele só quer ser livre. O pedaço da máscara deve estar atrás dele. Confia em mim. Bom, vamos começar pelo cadeado que não tá perto das presas. Prontinho. Que sono pesado. Bora pro próximo. Parece que tem outro debaixo do pé dele. Cuidado! De nada! Seu piralato! Vamos ver a câmara que ele protegia. É isso? Me diz que tá debaixo d'água, por favor. E tem... Como? Ela não tá mais respondendo. Isso nunca aconteceu. Mas você mandou confiar em você. E a gente soltou aquele bicho. Meu avô vai me matar. Temos que sair daqui. Vem. Turdi, espera. E se a gente não viu? Deve estar por aí. Turdi, turdi! Vai ficar tudo bem. Ué, você sabe. Eu não devia ter te dado ouvidos. Olha, se eu cometer um erro, eu vou resolver. Eu posso achar o pedaço. Seu maldito imbecil incompetente! Você sabe que essa coisa abre buracos entre os reinos, né? Ah, bom. Acho que eu não podia esperar outra coisa. De um misticinho de merda. Não me chama de... Eu chamo você do que eu quiser, bostinha. Deixa ele em paz. Foi um erro. Não! O erro aqui foi deixar você pensar que tava pronta. Você ajudou ele, não foi? De que lado você tá, bebê? Você quer descobrir? E o que exatamente você vai fazer, hein? Sabe, as pessoas pegam leve com você porque elas têm medo do seu pai. Eu não tenho. Aquele curto. Bêbado e inútil. Idiota. Lixo! De novo! É, claro. A burrice pelo jeito é hereditária. Tá legal, então. Pode vir com tudo. Você tem muito o que aprender, menina. Começando por quem é a sua família e quem ela não é. Espera só até eu virar uma Valkyrie. Você acha mesmo que o pai de todos permitiria isso? Olha, não deixe esse pirralho mentiroso fazer você ficar mais iludida do que já é. Já chega! Quase conseguiu. Para! Ele só tá querendo irritar você. Ah, é? Bom, deu certo. Nossa, lidar com crianças é um tédio. Se já terminaram com a birrinha de vocês, é melhor a gente ir. Porque eu quero muito ver vocês explicarem essa confusão para o pai de todos. Ah, isso vai ser uma delícia. Hylguin! Droga, ele não tá aqui. Vamos ver o gabinete dele. Caramba, ele vai pirar. Meu pai vai me apoiar. Depois que o pai de todos mandou ele embora com o rabo entre as pernas? Duvido. E você, Loki do Zyotinar? A sua incompetência me assombra. Não me deixa dormir. Pode catar. Não, é sério. Os detalhes dos seus defeitos são quase... Tocantes. Se tivesse como extrair a sua inutilidade, dava para abastecer essa cidade toda. Tá, o problema sou eu. Só deixa ela fora disso. Não preciso da sua ajuda, Loki. Desculpa. Diz isso para o pai de todos. Nós temos muita coisa para discutir. Loki, vou ao seu quarto quando acabar aqui. Um instante. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.